O decreto que institui a segunda fase do plano de manejo da área de proteção ambiental do Rio Piava entrou em vigor na última semana. O documento reúne propostas debatidas ao longo de mais de um ano com o objetivo de estabelecer critérios para o uso do solo na região. E por que a... de uma maneira importante? Porque ele faz todo um estudo da realidade da situação da área da APA para propor o uso e a ocupação desse solo. A principal função do plano de manejo é garantir a proteção do único manancial de onde vem a água consumida pela população humoaramense. Sem as medidas de conservação necessárias, o abastecimento pode ser prejudicado nos próximos anos. São formas que a gente propõe para que o produtor não tenha restrição de uso da sua propriedade, mas também não cause um dano à água e à qualidade da água. Além das medidas previstas para a zona rural, o plano prevê a recuperação de uma área urbana. Dezenas de famílias que ocupam irregularmente a APA do Rio Piava, nos bairros Sete Alqueires e Portelinha, devem ser retiradas do local e realocadas no bairro 1º de maio. Música Obrigado.